Música Filma o cabelo do Cacá que parece que colocaram um pinico pra cortar a cabeça do Cacá Peraí, eu vou mostrar a foto aqui, ó Parece, ó, eu achei o irmão dele Não é o Digão, é o outro irmão dele lá no aeroporto Olha lá o cabelo Parece que tem um monge, né? Música